É muita putaria, muita, muita putaria, é muita putaria de DJLT Mas eu taquei tesão de vaca no corpo da piranha Eu taquei tesão de vaca no corpo da piranha Senta, 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 senta com a tchera, com a torta Senta, 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 para no chão e fica, tá? Senta, 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 senta e o cara já tá Mas eu taquei tesão de vaca no corpo da piranha Eu taquei tesão de vaca no corpo da piranha Senta, 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 senta e o cara já tá Ela fala que é diferente, que gosta só de entorpecente e na hora do prazer ela faz coisa saliente O GW tá com a torta e sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha delicadamente É muita putaria, muita putaria, é muita putaria DJ, 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 DJ ta senta em cana, eu ja ta, mas eu taquei Ela tá carente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Vá pra espera e vence a perda, delicadamente Tá com a xerequinha, delicadamente Vá pra espera e vence a perda, delicadamente Tá com a xerequinha, delicadamente Vá pra espera e vence a perda, delicadamente Tá com a xerequinha, delicadamente Obrigado.